E a gente fez uma música agora juntos, Flor de Lótus, e registramos agora, primeira vez no programa. Eu sou muito fã do Marcelinho, tanto como músico, quanto pessoa. Nossa, adoro ele. Eu só fui tocar junto com ele, foi em 2012, eu acho, numa turnê com o Ivan Lins pelo México. Fomos só eu e ele, e o Ivan. E a banda foi complementada lá, tinha a Eugênia León também. E o Marcelinho é um músico fantástico, sempre que eu puder eu quero estar perto dele. Música 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 Música